Tá, Belvete, né? Cês vai deixar eu já... Meu Deus, eu não tenho ela! Tem sim, véi, tem sim. Por que que não dá pra... Ah, é porque cê pegou, né, Galim? Já dá pra imaginar a runa? Cê chegou a imaginar alguma ideia, Zico? Mano, ela é... é AD, tá ligado? Mano, dashzinha, ela tem muito dash. Ritmo fatal, família? Papo? Lay as skills? Mano, então... Eu não tenho noção nenhuma das skills. A ideia é eu vir e ver ele no seco, tá ligado? Mas ainda vai vendo junto com o chat, fechou? Peguei ritmo mesmo, galera. Vamos experimentar, depois nós pegamos o Conker também. O bom do ritmo fatal é que aumenta o range, né, mano? Igual o Jones falou ali, ó. O Pato falou, ela pode ter ataque speed infinito e ganha ataque speed farmando a jungle. Mano, mas esse ataque speed, ele acumula, mano? Aí não é possível que ele acumula, mano. Então deve procar o conquistador muito rápido, né? Pensa com o ritmo fatal, pô, cê proca infinito, véi. Qual que vai ser a ordem de skill e qual que eu vou focar, mano? Já tenta ajudar nesse discernimento aí, ó. EWQ, cipá. EWQ? Ela tem mó cabecinha, né? Tá Q, E, W, né? Q, E, W. O meu LOL tá mais bonito, mano. Não tá bonito o LOL? Ou é esse campeão que dá essa impressão, véi? É o boneco. Que boneca buloso, véi. Mano, tem alguma coisa nesse boneco aqui, galera. Eu vou fazer o full clear, viu, galera? Pera aí, depois do E vai ser o Q, correto? Tá, o Q eu vou usando os dash. Como é que é, ó? Qzinho. Ah, eu ganho bastante ataque speed, hein, mano? Aí, essa drenada. Calma, mano. Ah, mano, cara... Calma, mano. Não é em área, né, mano? Esse E dele, tá ligado? Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso, ó, galera. O E dele, acho que é melhor pra fazer campo solo ou só pra lutar mesmo. Esse Ezinho é legal, hein, mano? Já deu pra entender o campeão, véi. E ele é bem gostoso de jogar, viu, galera? Calma aí, eu vou fazer o campo primeiro, mano. Mas eu broto, calma que eu broto. Não, 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 tá certo. Não, relaxa, eu vou cobrar, mano. Quem trair eu vai pagar, mano. Mano, o cara deu um flash negócio ali. Levanta! Dá o dash de novo. Dash na Z agora. E aço subindo, e aço subindo. Corre, Marquinho. Trinta descendo. Que ridículo, mano. Eu não ganho do meu próprio boneco, pô. O meu E eu vou drenar? Eu vou curar no meu E? Se eu for curar, eu vou pra cima. Ó, testando a cura, testando a cura. Levantei e vou embora. É consigo, é contigo, irmãozinho. Fui só dar o suco. Marquinho, me. Me de meado, me de meado. Cuidado aí. Você pode tomar uma facada na costa. Ah, mano. Ah, galinho. Tá bom, tomei um critão. Ô, o meu E não cura não, galera. Mas parece que o meu E tira dano, tá ligado? Não sei se eu entendi. Acho que eu vou gankar, mano. Tem algo pra gankar? Tô dando o B, pô. Perdi uma Ué vindo aqui, dá uma gankada. Ô, 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 ô. Eu não atravesso a garede, galera. O CD do seu Q escala com ataque speed, tá? Beleza, beleza. Eu não consigo participar, não, minha família. É os seis mesmo, viu? Mas tô chegando, meus meninos. Tô chegando, meus meninos. Pega. Pega, galinho. Bora, 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 bora. Para não, para não, galinho. Pega lá, Desicco. Vai estudar ali, Desicco. Vai estudar ali, Desicco. Vai estudar ali, Desicco. O que é que? Embaixa aqui o Twitch. Tô sem mana, minha família. Tô sem mana. Pode montar, Desicco. Pode montar. Desanima não, desanima não. Desanima não. Por que você tá desanimando? Aê. Mano, muito estranho o campeão. Mas dá pra ver que é forte, tá ligado? Eu vou tentar te salvar, mano. Ué, eu morro. Até o fim, Marquinhos. Até o fim. Eu tô morto. Beleza, família. Beleza, família. Beleza, entendi, ó. Mano, sabe o que é uma doideira do Qzinho dela, galera? O dash, você só pode dar o lado do dash quando tem liberado no Qzinho pequeno, mano. Vocês conseguem perceber aqui, ó. Ó, tipo aqui. Ué. Exão mastigando. Ó, de ladinho agora eu dasho. Aí, ó. Muito feio esse boneco, mano. Ele é feio, mas é legal, velho. E aí, e aí, Marquinhos? Eu vou colar, vou colar. Preciso fazer o campo aqui, ó. Tô colando, tô colando. Ó, vou testar a ultime... Ih, não dá pra ultar. Ele tem ult ainda. Vem descendo, vem descendo. Dá um charme, cara. Ué, família, não entendi a ult, não, mano. Não deu pra usar, velho? Eu acho que a ult tem condição, mano. A ult dela, Marquinhos. A transformação, mano. Ah, quando pega kill, mano. Tá kill ou monstro épico, né? Tanto dragão quanto arauto, né? Mano, eu acho que é só arauto e baron. O guerreiro falou que dragão também, ó, mano. Mano, eu queria fazer um objetivo, tá ligado? Eu acho que eu vou lá pro arauto, mano, pra pegar o meu ult. Ou eu posso gancar aqui, galinho de tabela. Vamos nessa? Chega, chega. Dá o suco, dá o suco, então. Pode ir, galinho. Ah, meu beto tá por aqui, tá? Ela pode ir em mim, gente. Meu Deus, eu sou muito torto com boneco ali. Mas relaxa, relaxa. Mas tá pegando o jeito. Ó, negou. Ó, ó, ó. Ixi, aí quando o drena eu fico bugadaço assim, meu guerreiro? Aí. Matou. Peguei a alma, peguei a alma, galinho. Peguei a alma, galinho. Peguei a alma, galinho. Beleza. Nossa, é agora que ele fica... O que que é isso? Na hora, mano. Você ficou maior? Ficou, né? Eu tomo a pica, fi. Agora eu vou atravessar a parede, ó. Você virou um pipa. É aí que o boneco... Meu Deus, teve AD na hora, família. Isso é uma raia, mano. Literalmente é uma raia, mano. Literalmente. É isso, cabelo. O campeão só precisa pegar uma ult, tá ligado, véi? Virou um pipa, véi. Que doideira. Ah, eu... Ó, peraí de pegar aqui o... Eu vou der pra esse negócio aqui. Eu vou der pra esse negócio aqui. Eu tô indo pra cá, pra cá. Treze meses, meu lindo. Vai correndo, vai correndo, vai correndo, vai correndo. Vai correndo, que ele não peiteou mais, não. Ele não peiteou mais, não, esse folgado. Que é isso? Puts, peitou, foi todo mundo. Meu Deus! Mas é que esse cara é bom, hein, mano. Ô, um bagulho que eu não entendi. Pra pegar as alminhas tem que ser com R, né? Mas depois eu consigo usar o R de novo, mano. Será que eu consigo ou não? Sim, consegue? Ah, então eu tinha que ter apertado. Eu não apertei. Ó, pelo que eu entendi como funciona o boneco, galera. É isso aqui, ó. Alto ataque, Q. Aí você dá o dash de ladinho. Q pra baixo. O W, ele é tipo um W do Caim. Que levanta e dá um CCzinho. E o E, ele dá tipo uma mamada do Fiddle num alvo único. Só que, tipo, o cara pode sair andando. Tá ligado? Aí, deixa eu ver se eu consigo atravessar a parede agora, ó. Não, aí eu só consigo atravessar a parede, mano, quando eu viro o Big Boss. É o Tado. É, o esquisitão. Aí ele é o Big Boss. Que da p*** pegando. Relaxa, 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 Calvira. Joga junto, meus meninos. Joga junto, meus meninos. Joga junto. Peguei, regalinho. Mano, a ult dele é infinita, p***. Que que é isso, véi? É, o novo Trinda, o novo Trinda. Poxa, tô aí. Poxa, agora que eu fui. Mano, agora que eu fui ver a toa, hein. Que isso aqui, família? Eu tô indo top lá. Pô, calma aí, cara. Eu givei minha lane, p***. Eu givei minha lane pro Marquinhos. Pode crer. Viu, morro. Peraí, mano. Eu consigo... Peraí, peraí. Agora eu vi meu monstro. Caralho, é quando eu viro esse monstro, galera. Fica absurdo, véi. Eu consigo ser alvejado quando eu tô pegando a minha ult em alguém? Será, mano? Peraí, é igual o Viego, o bagulho? Cabou o LOL, mano. Será que você tá me vejo, mano? Cabião... Toma, toma. Ó, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Vem tu bobo. Mano, se eu transformar nele, acabou vindo. Pronto. Ah, volta aqui, fi. Volta aqui, seu Noia. Caralho, véi. Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, galera. Mano, o bagulho é se transformar, tá ligado, véi? Se você se transformou, já era, galera. Que boneco besta, mano. Ele é literalmente besta, esse boneco aqui, véi. Calma, aê. Hoje não, galera. Hoje vai ser só Belvete, mano. Nós estamos testando um novo campeão. Caralho, o que é isso aqui? Olha a minha cria, família! É maldade, cara. Você tem bichinho? Cada minion virou a cria, mano. Por que você tem isso ali? É porque você pegou o Arata? É porque ele tá transformado. É porque o bagulho é doido, fi. É os peixes. O campeão é um Zezerot. Ele é um Zezerot, mano. Vamos até o final, vamos até o final, véi. Vamos até o final, vamos até o final. Se eu transformar, acabou. Se eu transformar, acabou. O bagulho é eu transformar, família. O bagulho é eu transformar. Ajuda aí, família. Vamos, cara, que não dá, tio. Vamos, família! Vamos, família! Vamos, família! Vamos aonde, Marco? Pra casa, mano. Olha o Zezerot, olha o Zezerot, olha o Zezerot. Tá no mato, tá no mato. Tá no mato e é bom continuar. Olha lá ele. Olha lá. E tem game isso aqui, viu, mano? Eu tô com 10 kills. Se eu fechar a DD, já era, mano. Você já deixou o like e deixou aquele comentário? Nem que seja rosinha, meu docinho. Vai que vem, vai que vem, vai que vem. Bora, vai, vai, vai. Vai chamando, vai chamando. Chama na responsa. Beleza. Pegou o kill. Peguei a primeira transformação, mano. Aqui esqueça tudo. Vou pegar o head primeiro aqui, família, que o bagulho vai ficar doido. Opa, vai pra cá. Fechou, fechou o rato. Eu pego ele, mano. Eu fecho ele aqui. O meu dash é esse. Aqui, aqui, aqui. Olha esse cara aí. Nossa, ele errou. Ele tá pagando de gostoso, tá demais. Eita! Bate, 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 bate. Beleza. Mano, só achei que pai ia ter que apertar R pra se transformar, mano. Eu tô zoninhando safado. Ô, matou esse cara, acabou. Tá muito difícil, mano. Parei pra tacar alto no meio do rolê, velho. Nossa, eu fico muito... Ô, se eu pegar a passiva dele... Vai, miro! Boa, ulti, miro! Boa! Eu vou levantar ele pra nós. Pega, carninho! Beleza. Doi, 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 doi. Doi, come back, doi, come back, doi, come back. Calma, dá pro tre... Ih... Já sai fora, paizão. Relaxa, relaxa, relaxa. Caralho, a barreira do Yash cancela o meu W, viu? Parece cancela. Vocês vão abandonar, vocês vão... Vamos não, vamos não, vamos não, vamos não, vamos não. Vamos matar o final. Vamos matar o final nessa porra. 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 Vai, Mike. E tá entendendo o campeão, viu? Mano, vocês viram que o meu ataque speed subiu, tipo assim, cabuloso, galera. Que esquisito, hein, mano? Ô, galera, alguém só me explica um negócio, mano. Por que que eu tô buildando full dano com life steal e eu tô com 2300 de HP, mano? Que porra é essa, velho? Por que que eu tenho esse HP, mano? Ficou com o Kiki ali. Boa. Acabou o LOL, acabou o LOL, acabou o LOL. Pode devolver o LOL, pode devolver o LOL. Tá louco. Ô, Drake, Drake primeiro, faz os dois, faz os dois. Ó, dá pra pegar até do dragão, mano, mas ele acha que agora eu deixei pra trás à toa, né? Mano, não sei o que que a Hayat está fazendo, galera. Não sei, mano, acaba o LOL. Esse aqui acabou, velho. Mano, o que que vai lidar com esse boneco, velho? Qual campeão para esse champion, velho? Rameta. Ó os bichinhos agora, galera. Vou fazendo alguns bichinhos, ó. Vai ajudar a Day, vai? Claro que vai. Isso que o Mark não sabe o que tá fazendo, imagina quando souber. Vamos embora agora. Taca aqui, taca aqui, ajuda aqui, taca aqui. Ah, Ronaldo, quase. Sei lá, galera. Muito roubado, velho. Champion todo esquisito, demais, mano. Cheguei, mano. Cheguei nessa porra aqui, velho. Ai, velho. Você não vai ver nada, filho. O sap... Vai passar, não. Vai ficar up aí, não, mano. Vai ser o boss do LOL, tá ligado, velho? Olha os atletaques, mano. Olha os atletaques bizarro, família. Dá-se sem vergonha aqui, folgado. GG, filho. Mano, olha aí eu batendo na torre. Que que é isso, família? Que que é isso, família? Que que é isso, galera? Olha o fogo no Nexus. Só dedadinha, só dedadinha. Só dedinho, mano. Pera aí, Galinha, pera aí, Galinha. Pera aí, Galinha, pera aí, Galinha. Rep, 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 rep. Que que é isso, velho? Top, top, top. Olha o Dan aí, família. Olha o Dan aí. Tchau. Tchau.